Fala aí pessoal, beleza? Maurício Saraiva aqui, trazer mais um vídeo pra vocês galera, isso mesmo galera, lembra do War Z? Isso mesmo, do tempo do V1, do Alpha, vocês vão relembrar agora aquele momento, o jogo chama Doom MMO, e eu vou fazer o teste pra vocês desse jogo aqui, já joguei um pouquinho, até gostei, e resolvi trazer um vídeo pra vocês aí pra mostrar um pouco desse War Z, beleza? Pra relembrar os tempos, daquele flashback, pra quem teve o Infestation na época do War Z, que era o tempo do Alpha, do início, sabe que aquele tempo era o melhor tempo pra jogar, a melhor época foi essa, que todo mundo se divertia, dava muita risada, aquele tempo lá não tem nem comparação com o Infestation de hoje, do tempo do Alpha era bem melhor, hoje, se você for pensar, do tempo do Alpha até agora, o jogo só foi só cada vez piorando, ficou cada vez mais ruim de se jogar e cada vez pior, né? Até que o jogo chegou até a falir, mas aquele tempo do Alpha, com certeza, do tempo do V1, era a melhor época pra se jogar o Infestation, que naquela época era o War Z. Aquele tempo lá existia PVP lá em Smallville, Trader Park, era uma época muito boa, então eu vou dar uma relembrada pra vocês aqui. Encontrei esse jogo aí, vi um... eu vi um cara fazendo live no Twitch, o pessoal do Clã Bixa, se não me engano, esse jogo pertence a um jogador do Clã Bixa, eu não sei quem que é o cara, mas eu vi ele jogando lá, achei muito interessante, e eu falei, porra, mano, por que não jogar esse jogo, né? Lembrar os tempos do V1, o tempo do Alpha. Melhor época que tinha pra jogar. Pode ver os servidores como é que estão aqui. Não sei se é por causa dourada, pra mim aqui é 11 horas da manhã, né? Pra eles, lá pros americanos, devem ser bem mais tarde. E as maioria dos jogadores aqui são americanos. Vou entrar nesse primeiro aqui, tô sozinho, e vamos ver o que que vai dar, galerinha. Bom, o loot é bom, já entrei, joguei ontem. Tentei uns clãzinhos já pra fazer PVP, não dá pra jogar assim... Se você quiser enfrentar clã, não dá pra jogar sozinho, tem que ter um clãzinho, entendeu? E nossos parceiros aqui do clã, nossos amigos já estão baixando o jogo, começaram a baixar ontem. E a gente vai jogar um pouco esse jogo aqui, além do GTA V, a gente tem mais uma opção de jogo, entendeu? A gente joga GTA V aí bastante, mas o infestate nunca vai sair da nossa cabeça, cara. Sempre vai ser infestate pro resto da vida, entendeu? Por mais que os caras tentem tirar o jogo da gente, sempre a gente vai estar jogando esse jogo. E eu acabei de logar aqui no meio da cidade já, velho. Nem que eu loguei meio mocado. Acabou o School Protect. Bom, como eu já tinha logado a primeira vez, você joga logo com uma pistolinha. Eu já tinha morrido já a primeira vez. Lá vai o Bambi. O Bambi aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o Bambi. Pra achar uma arminha aqui, tá tudo em casa. Ó o cara ali já, ó. Tá vendo? Sai do correio ali. Tá boa. Pode ver que esse saco aqui tá bugado, né? Pô, o cara mirando ali já. Mata hell. Vamos entrar aí no 01 de novo. Vamos dar mais uma tentativa. Que o jogo tá bom, bicho. Você percebeu aí, você viu lá o mapa. Mesmo esqueminha do V1. Só que o spawn aí pelo menos é melhor, né? Porque você nasce dentro da cidade já. Pra quem gosta do PVP, já nasce no meio do tiroteio, né? Vai, 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 vai. Ah, loguei. Ó o spawnzinho. Relê esse spawn. Eu lembro esse spawnzinho aqui. Spawn aqui na época. Rolava muito o PVP. A única coisa que eles moldaram aqui é a grama, né? Aqui é a grama do V1. O mato não era assim. Era mais feio, hein? Do V1. Aí eles colocaram um mato mais bonito aqui, bicho, ó. Aí você pode ver também que esse mato... Ih, eu tô jogando e morreu. Pode ver também que no mato... Quando você vai andando ele não vai brotando, entendeu? Não vai brotando nada. Olha lá, dá pra... Colocar vários sacos em cima do outro. Ah, os caras tão lá em cima do prédio. Rapaz, dá pra bugar, bicho. Ah, bicho. É, essa é a desvantagem desse jogo. Dá pra bugar, né, bicho. Aí... Aí deixa um pouco a desejar o jogo, né? O cara fica subindo em cima da porra do... Do bagulho lá, velho. Aí você fode, mano. Aí você acaba estragando o jogo, né? É, apesar que do mesmo jeito que o cara subiu, dá pra ter subido também. Tá rolando o P.V.P. louco, bicho. Tá rolando o P.V.P. louco, bicho. Aí você pode ver o que acha de ruim, né? Cadê a arma aqui é bom nada, né? Nossa, tá enterrado aqui, bicho. A arma tá enterrada aqui, mas... Eles mudaram a cor do contorno das armas, né? Do Spawn aqui, né? Tá vermelho, verde e azul. Ficou legal, bicho. Vermelho chama mais atenção. Pinófilo. Bala de saiga. Rapaz. Esse cara vem aqui nem louco, bicho. Ah não, guerrilha. Guerrilha da fé. Deixa eu só arrumar aqui a mochila aqui. Vou fazer PVP de 12, bicho. Vamos ver o que vai dar nessa bagaça, vamos lá. Aqui tá bom pra jogar com fã, velho. Porque... Olha o tanto de cara que tem atirando. Como é que eu vou bater de frente com os caras desses? Não tem como, cara. Esses caras ficam pirando em cima do prédio, né? Aí fica difícil, né, mulher? E não dá pra dar soco, bicho. Eu ia bater... Eu ia matar o zumbi no soco. Agora também foi... Tranquilo. E morreu. E tem chuva no jogo. Tá chovendo. Tem chuva na bagaça. Abaixar um pouco o áudio também. Bom, galera. Voltando aqui pra finalizar o vídeo. Não deu nem pra matar um... Deu nem pra fazer um PVPzinho melhor. Matar um player aí. Fazer um killzinho. E vamos continuar com o vídeo aqui. E vou mostrar pra vocês o... O rank do jogo. Tá aí. A maioria dos que eu vi aqui são do Bixar. Do Clã Bixar. Dos ranqueados. E... Outra coisa que eu queria ver. Tem skill no jogo? Será? Tá aí. Vamos ver agora. Vamos ver aqui. Não tem, hein? Tá funcionando as skills. É só upar agora. Matar um zumbi. E jogar sem skill não dá nada, hein, bicho. Tá louco, mano. O cara dá uns tirinhos. Não sei se ele já morre. Pra quem tá acostumado a jogar com skill. É isso aí. O jogo tem skill. Eu vou ter que upar o char de novo. Vou ter que começar praticamente doze. Zero, entendeu? Mas tá valendo. Mais uma opção de jogo aí. Pra vocês. Pra relembrar os tempos do V1. Acho que esse aqui é o melhor que eu achei do V1 até agora. É isso aí, galerinha. Quem gostou do vídeo aí, dá aquele like pra ajudar. De vez em quando eu vou tá postando um vídeo desse jogo aqui. Tá jogando ele também de vez em quando aí. E quem gostou deixa seu like pra ajudar aí. E até o próximo vídeo aí. Falou. Valeu. Fui.